Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Que alegria estarmos juntos mais um sábado aqui na TV Maringá. O nosso Olê em Casa já pede licença para entrar aí na sua casa e também no seu coração. Ai, que gostoso estarmos juntos. E hoje nós temos um tema bem especial. A gente vai falar de detalhes que encantam. Por quê? Nós estamos recebendo aqui na nossa casa a arquiteta urbanista, a Camila Peron. A Camila, gente, ela vai dar algumas dicas para a gente de como arrumar a nossa casa. Falando de arquitetura, a gente também vai dar uma passadinha nos designs de interiores. Ela manja muito bem desse tema e vai trazer tudo o que é dica para a gente aproveitar no dia de hoje. Já já a gente vai dar o bom dia todo especial para a Camila. Mas agora nós vamos começar muito bem o nosso sábado com o pensamento do dia. A Camila Muniz, que é a nossa mentora, já traz esse pensamento para a gente. Você sabia que Deus não te escuta? Como assim? Não, Ele não te escuta. Sabe por que Deus não é uma pessoa para te escutar? Ele não escuta as suas palavras. Ele não escuta, Ele não entende os seus pensamentos. Deus, quanto mais você entender que você é uma fração de Deus, você é um pedaço de Deus. Quanto mais você entender essa forma, essa vibração, vibrar nesse pertencimento, nessa energia, nessa vibração de pertencimento, quanto mais você entender que você é um pedaço do divino, mais você vai entender que Ele não te escuta. Mas que o que você precisa fazer é criar uma conexão, uma conexão com o divino. E essa conexão, você só vai criar se você vibrar numa frequência, sabe do quê? De gratidão. Numa frequência de amor. De amor. Quanto mais você se conectar com o amor, mais você vai se conectar com o divino. Então, vibre no amor. Vibre no amor. E você, então, finalmente se encontrará com Deus. Muito obrigada, viu, Camila Muniz? A nossa mentora toda especial, sempre trazendo um pensamento importante para que nós possamos refletir aqui nos nossos sábados. Um beijo mais que especial para você. E agora sim, eu já quero cumprimentá-la, desejar um ótimo sábado e agradecer, Camila, por você estar aqui com a gente. Tudo bem contigo? Bom dia! Bom dia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. É muito bom receber você aqui na nossa casa. E eu quero já que você comece falando quem é a Camila Peron. A Camila Peron é uma arquiteta e urbanista formada pela Universidade Estadual aqui em Maringá. Tenho 30 anos, já trabalho há 5 anos com essa área e sou apaixonada pela transformação de espaços. E otimizar, né? A gente fala, assim, dessa questão de transformar os espaços. Eu, graças a Deus, eu sou formada em comunicação e entendo um pouquinho disso. Mas quando eu vou pensar em reformar, mudar alguma coisa na minha casa, é um trabalhão danado. E eu tenho certeza que, assim como eu, a maioria das pessoas que não são formadas nessa área são. A gente até se atreve, viu, Camila? Mas não dá muito bom. E eu gosto de contratar os serviços de um arquiteto. Também gosto de contratar os serviços das pessoas que têm a aptidão de fazer o design de interiores. Porque uma mudança, pequena que seja, ela é muito significativa, né? Exatamente. São muitos detalhes envolvidos. Então, é muito importante essa compatibilização para que tudo saia perfeitamente. E é legal quando a gente fala dos detalhes que encantam. Porque, sim, são os detalhes, né? A gente fala que todas as pessoas que vêm aqui para o nosso cenário, eles comentam em relação às cores. As cores do nosso cenário, elas são unicamente as cores da nossa logo. E a gente pensou muito quando a gente trouxe essas cores, porque a gente queria trazer a alegria para quem está em casa. A gente queria falar com você, que está aí em casa, trazer essa questão mesmo da aproximação, da alegria, da felicidade, de um programa de entretenimento. Quando você vai fazer essas otimizações, vai trazer esses momentos para a pessoa que te contratou? Você pensa nesses detalhes também? Pensamos e estudamos bastante esses detalhes. Nós investimos bastante tempo em entender quem são os usuários desses espaços, quem vai habitar, quem vai morar ali, ou até trabalhar no caso de comerciais. Então, nós estudamos muito as pessoas, as rotinas, o que eles gostam, as cores que eles gostam, o que eles querem transmitir. Então, antes de aplicar isso no projeto, nós estudamos, entendemos bastante quem vai usar. E no caso desses perfis, das pessoas que vão utilizar esse espaço, por exemplo, se for um ambiente comercial, ali vão transitar várias as pessoas, o gosto da pessoa prevalece ou você também tem um poder de persuasão, de convencimento ali, para fazer com que esse cliente entenda que não é só para ele um ambiente, sim, para o público? Exatamente. Hoje em dia, as pessoas têm acesso a muitas informações, muitas referências. Então, nós estudamos essas referências, pedimos essas referências a todos os clientes, mas em alguns casos, nós propomos algumas soluções diferentes. Então, em alguns casos, nós optamos por um plano B, nós vamos direcionando o cliente para um outro caminho, para que ele entenda que vai ficar melhor. E a maioria das vezes, eles concordam com a gente no final. Então, nós primeiro ouvimos, propomos umas novas soluções e, no geral, a maioria dos clientes optam pela nossa solução. Isso é uma alegria, né? Camila, quando a gente fala desses ambientes mais otimizados, né? Compactos mesmo, eu fico, assim, admirada e falo isso para você do fundo do meu coração, como vocês, arquitetos, conseguem fazer dos espaços tão pequenos que nós temos hoje, que são esses novos modelos de casas, modelos de apartamento, que eu costumo dizer, assim, que são casas de bonecas, de tão pequenas que são. E vocês conseguem fazer desses ambientes coisa mais linda da face da Terra. Eu não consigo acreditar que vocês conseguem fazer aquilo. O desafio é maior nos ambientes menores, né? Cada milímetro importa, cada espaço importa. Então, a gente estuda bastante isso e realmente transforma em sonhos esses lares. E quando você fala dos milímetros, né? Cada milímetro importa. A gente fala que hoje os ambientes são compactos, os quartos principalmente. Gente, é difícil da gente se mover ali dentro daqueles ambientes. E vocês conseguem inserir armários, camas, consegue colocar ali até um lugar para a criança estudar. E você fala desses milímetros. Como é que vocês calculam isso e imaginam isso? Porque eu não consigo imaginar isso pronto. Eu falo, mas isso vai dar certo? Mas será que vai funcionar mesmo? Isso aí vai caber aí mesmo? Eu vou conseguir dormir nesse quarto? Essas perguntas você deve ouvir sempre também, né? Sim, a maioria dos clientes tem muita dúvida em relação a isso, em relação às dimensões, às medidas. Então, o projeto é justamente para essa etapa, para tirar essas dúvidas antes da execução da obra. Então, nós testamos, nós damos algumas opções para que o cliente consiga visualizar, se for uma mesa aqui, se for uma mesa lá, se for de dois lugares, quatro lugares. Então, nós damos essas opções para que o cliente realmente consiga analisar isso e saiba exatamente como vai ficar. Então, nós temos algumas medidas, temos alguns parâmetros e modelamos tudo isso no programa para que o cliente consiga visualizar antes de pronto. Esse programa é num computador, você faz ali essas demonstrações, você consegue inserir, por exemplo, uma poltrona, tirar essa poltrona. No caso das cores, como que você trabalha tudo isso para a gente visualizar de uma forma mais clara? Nós modelamos, começamos em planta baixa com as medidas mesmo de cada móvel. Então, utilizamos a medida de uma mesa, de uma cadeira e depois nós vamos para uma modelagem 3D em um programa onde o cliente consegue visualizar como se fosse uma foto pronta. Então, como se fosse uma foto mesmo do projeto executado depois de pronto, é assim que o cliente visualiza. Então, nós inserimos testes de cores, algumas opções, algumas opções mais vivas, algumas opções mais discretas. Vamos fazendo esses testes para que o cliente consiga visualizar mesmo e fique exatamente como ele sonhou. Ela está falando só as coisas boas aqui, né gente? Está trazendo para nós aqui algumas dicas, já colocou que a gente consegue imaginar vendo, né? Ela demonstra para a gente num programa, que é no computador e a gente consegue visualizar isso em tempo real. Tá, Camila, mas e quando o cliente, ele não conseguiu acompanhar a evolução do mundo? Porque tem muitas pessoas que elas misturam muitas cores e vira aquele rolo e aquela confusão abençoada. Como que você convence essa pessoa de que aquela cor não vai funcionar ali e ela gosta daquela cor, mas aquilo ali naquele local não vai dar bom? Como que você consegue fazer com que ela desista disso? Quando nós recebemos essas referências, nós já fazemos uma triagem e já entendemos, tentamos entender um pouco das semelhanças do que a gente recebe. E aí nós vamos conversar com o cliente antes até da elaboração do projeto e já direcionando. Acredito que essa cor vai ficar um pouco forte, às vezes uma cor muito escura para um ambiente muito pequeno. Então nós vamos direcionando o cliente, explicando para ele o porquê e na maioria das vezes eles concordam com a gente. Então a gente vai para uma cor mais leve, a gente vai direcionando para um outro caminho e sempre dá certo. Já teve algum momento que você olhou e falou, no seu pensamento óbvio, por que será que essa pessoa contratou um arquiteto se ela não me deixa trabalhar? Já aconteceu? Já aconteceu também. Frustrante, né? Já aconteceu. É super frustrante, mas com jeitinho a gente conseguiu se dar bem no final. A gente conseguiu entender o cliente. A gente trabalha com sonhos, né? Então a maioria das pessoas planeja bastante tempo uma obra. Então a gente entende isso, a gente tem muita empatia por esse momento. E aí no final a gente sempre dá certo. Algumas coisas a gente tem que ceder, o cliente não vai abrir mão, aquilo ali é primordial. Então a gente identifica isso, o que é primordial, o que é... Ele não vai abrir mão e a gente parte daquilo ali. Mas algumas coisas a gente consegue ajustar para que realmente o projeto fique mais harmonioso, esteticamente mais bonito. Porque tem coisa que a gente fala também que são referências afetivas. Que são mesmo. Às vezes a pessoa tem aquela poltrona que é de trocentos anos, que já vem de geração para geração. E aí a pessoa não quer se desfazer daquele móvel, daquele produto. E a pessoa quer levar. Mas esse móvel, esse produto é a única coisa que não combina com o novo momento ali da decoração. Você pede de repente para fazer uma reforma, sei lá, de repente mudar a cor da poltrona, fazer um novo, não sei qual seria a palavra correta, mas encapar de novo, revestir aquilo. Você dá essas sugestões e de repente as pessoas aceitam? Em alguns casos, sim. Nós valorizamos muito esses itens afetivos. Nós achamos isso muito importante porque as casas contam histórias. Então, quando o cliente tem um elemento afetivo, desde uma poltrona, um armário, algum móvel, nós tentamos inserir isso em projeto. Em alguns casos, nós solucionamos com alguma pintura ou trocar o estofado, trocar o tecido. Em outros casos, nós implementamos a poltrona e fazemos o projeto casar com esse elemento, por exemplo. Mas é muito importante, conta história. Nós gostamos muito de casas que contam história, que fogem do padrão. Então, é muito importante inserir, sim. Eu falo isso porque você, em casa, com certeza tem a avó, a avózinha, a mamãe. E essas histórias a gente acompanha aí com as nossas vidas também. Tem muita coisa que da casa da minha mãe eu consegui adaptar na minha casa. E tem coisas que minha mãe tinha na casa dela que eu já não gostava quando ela tinha na casa dela. Quem dirá que eu vou trazer para a minha realidade? Porque são histórias e são gostos também muito particulares, né? Como é que a gente organiza isso dentro da vida e a vida nova? E falando dessa questão de novidades, de projetos inovadores, hoje a gente tem uma infinidade de produtos, né? Até para a gente falar da questão das cores. Meu Deus, as cores elas são muito próximas umas da outra e mudam muito os nomes. Outro dia eu fui reformar o banheiro lá da minha casa e eu trouxe uma bancada nova. Quando eu fui buscar as cores de imóveis, eu fiquei impressionada. Como é que define? Como é que decide? Como é que o cliente escolhe diante de tantas opções? São infinitas opções realmente. Geralmente nós iniciamos montando um mood board. Então nós fazemos algumas composições com alguns materiais. E já pré-selecionamos para facilitar a vida do cliente. Porque não tem como, né? Deixar na mão do cliente. É muita opção. Então no caso de tintas e pinturas em parede, nós conseguimos fazer alguns testes também. Então nós levamos algumas opções, pintamos algumas paredes para que o cliente consiga visualizar com a iluminação do local. Em caso de marcenaria e algumas outras coisas, nós conseguimos montar os ambientes, as amostras desses elementos nas mesas. E aí o cliente consegue visualizar como isso compõe, como isso conversa no todo. E o que eu estou achando interessante aqui, gente, da Camila, é que ela traz a informação para a gente. Você que de repente está querendo mudar alguma coisa na tua casa. Mas ela também mostra. E a gente precisa visualizar. Porque quando a gente começou essa conversa aqui, eu falei bem sobre isso. Não é a nossa área. Eu não consigo imaginar nada. Quando o arquiteto vem e fala, ó, vou fazer isso, isso, isso. Se não me mostrar e demonstrar de uma forma mais clara, eu não consigo visualizar. Então você vê que a gente teve todas essas mudanças e esses avanços na tecnologia, mas as pessoas que estão à frente dos seus negócios também entendem a nossa dificuldade, né? A nossa falta de conhecimento em cada área específica. É muito rico. E falando em coisa boa, em novidades, gente, hoje eu quero trazer para vocês a novidade. Quero falar para vocês, é, com você que de repente está procurando um carro, um carro sofisticado. Eu quero falar para você que procura um carro elegante e um SUV, um carro de personalidade. Gente, claro, né, que eu estou falando da Chevrolet Tracker. Ele tem tudo para te colocar em primeiro lugar. É um SUV com uma tecnologia super avançada, que mantém você sempre conectado. Um design arrojado e perfeito para os desafios do dia a dia, que está sendo sempre corrido para a gente, né? E agora, gente, eu quero falar da melhor parte. A Zacarias preparou uma condição muito especial. Esse carrão, com todos esses benefícios que eu já mencionei, está a partir de R$ 119.900. Olha, eu já fiz o meu test drive, você está vendo aí, e inclusive eu amei. E agora, você quer fazer também? Então, que seja a sua vez. Vá até a Zacarias, ali na Avenida Tuiuti, faça um test drive e descubra por uma Tracker que é maravilhosa. E você, com certeza, vai se destacar. Linda de viver essa Tracker, gostosa demais, e ela pode ser sua. Está bom demais, né, gente? E além da Tracker, dessas novidades que a gente traz aqui no nosso programa, eu quero falar também da Adriana Semi Joias. Gente, são joias poderosas, lindas, para a gente dar um up aí no visual, ficar mais bonitona, mais elegante. Todo visual precisa de um complemento. E as joias fazem muito bem esse papel. Além de lindas as joias da Adriana Semi Joias, você também tem a oportunidade de revender esses produtos. Então, você que, de repente, está querendo complementar a sua renda, é uma baita de uma oportunidade. A Adriana Semi Joias e toda a sua equipe espera por você. O endereço, o telefone, o arroba, estão aqui na tela. Tira uma foto aí e entra em contato com a equipe da Adriana Semi Joias. E a gente está falando aqui dos ambientes, né, das novidades que encantam. A gente está falando com a Camila Peron, que está esclarecendo para a gente tudo em relação à arquitetura. Dicas, novidades, está falando também sobre os desafios, né, dessa carreira e dessa área. E a gente estava falando sobre as cores, das demonstrações de cores, né. Como que você faz também sobre a questão dos ambientes? Porque, na minha visão, os ambientes mais escuros, eles entristecem. Isso faz sentido? Está comprovado mesmo, Camila? Faz sentido. Está comprovado cientificamente que a gente fica mais feliz em ambientes mais claros, com mais iluminação natural. E, além disso, o ambiente em tons escuros, ele também diminui. Ele dá uma sensação de que o espaço é menor. Então, nós também aplicamos esse conceito na arquitetura, em algumas situações, em apartamentos mais compactos, para ampliar. Vamos para cores mais claras, em ambientes mais escuros. Nós tentamos fugir um pouco. E também é verídico, é comprovado, de que nós ficamos mais tristes em ambientes mais escuros. Como que a gente utiliza os espelhos hoje? Há informação de que os espelhos, eles ampliam o ambiente. Isso também é verídico? Sim. Nós usamos bastante os espelhos em ambientes onde nós queremos trazer essa sensação de amplitude. Apartamentos pequenos, salas pequenas. Mas é muito importante que nós nos preocupamos em o que esse espelho vai refletir. Então, não dá para nós só inserirmos pensando em ampliar, sem saber o que é que eles vão estar refletindo. Então, é muito importante que reflita uma iluminação natural, uma janela. Então, a gente consegue trazer também toda essa iluminação externa para dentro da casa. No caso dos verdes, né? Hoje a gente está utilizando os jardins vertical. Também tem as folhas que são naturais, que são verdadeiras, né? Tem aquelas que são meio fake, mas dão a entender e a impressão de que são reais, né? De tão bem feito, de tão bonito que é. Como que você organiza isso? Por exemplo, nós estamos em um apartamento compacto, né? Quais são as plantas que, de repente, a gente... Não é a tua área, né? Essa questão das plantas. Mas como você é arquiteta, você entende também um pouco disso. Como que eu sei o que é bom para dentro de casa? O que não vai dar muito certo dentro de casa? Qual seria a tua indicação para as pessoas... Eu, por exemplo, amo verde. Eu amo, eu sou apaixonada. Eu, se eu pudesse, eu tinha um jardim em todos os cantos da minha casa, de tanto que eu amo. Como que você organiza isso? Primeiro, nós tentamos entender o usuário do espaço, né? Se a pessoa que vai morar, ela também gosta muito de verde ou não. Em alguns casos, quando o cliente gosta muito de verde, nós vamos para várias opções de plantas. E desde vasos, vasos pendentes, vasos de chão, cachepô em cima de mesinhas. Nós temos várias opções. Quando o cliente não gosta muito, a gente já fica mais com algumas opções mais sucintas. Algumas plantas fáceis de cuidar que nós podemos ter em casa é a jiboia, que é uma planta que nós conseguimos colocar em um vaso. Ela vai ficando... A gente chama ela de pendente, que ela vai caindo, vai fazendo um caminho. Que é essa que você pendura em algum espaço da parede, vamos dizer assim. Por isso que ela fica pendente, é quando ela está caidinha, né? Isso, conforme ela vai crescendo, ela vai caindo, né? Então, a gente pode ou pendurar ela ou colocar em um vaso numa prateleira alta. E ela vai fazendo um caminho, fica muito bonito. Sabe onde ela tem, que eu acho que é lindo? Na rodoviária aqui de Maringá. Ela mesmo. Eu estou experiente, gente. Eu entendo uma coisinha. É muito legal, né? E eles conseguiram colocar lá e ela está formando, assim. Está a coisa mais linda do mundo, né? E lá nós temos várias, né? Então, a composição ficou maravilhosa. Eu acho que o verde, ele nasceu para isso. Nasceu. Para compor os ambientes, deixar eles mais vivos, mais alegres. E todos os ambientes, com verde e com iluminação, são transformadíssimos. É lindo, né? Eu tenho três jiboia, de três espécies, inclusive. Estou tendo uma certa dificuldade, gente, com o meu terrorista, que é o Simba. Porque é um gatinho, abençoadinho. E aí, ele está fuçando, assim. Eu estou com uma dificuldade imensa. Mas, faz parte aí, né? Do dia a dia. E eu estou encontrando algumas maneiras de enfrentar essa barreira. O pendente, porque elas são numa mesinha, assim, que fica exposta ali. Depois de colocar num pendente, eu acho que eu vou conseguir sanar essa dificuldade. Eu não tinha pensado nisso, olha que legal. E você pode até direcionar o crescimento dela. Conforme você coloca alguns grampos, alguns galhos, ela vai direcionando. Então, você consegue tirar para que ela não fique próxima ao chão e ele não destrua mais. E uma outra planta, que seria um verde, que daria certo para a gente deixar dentro de casa. Tem alguma outra opção? Ou a jiboia é o que mais o pessoal utiliza? Tem essa mambaia. Ela já é um pouquinho mais de difícil cuidado. Ela vai sofrer um pouquinho na adaptação. Mas, para quem gosta de planta e gosta de cuidar diariamente, é uma opção. Temos também a ficus, que é uma planta de vaso. Então, é uma planta mais ornamental, que ela fica muito bonita. Preenche bastante o espaço. Espada de São Jorge. Temos várias opções que conseguimos inserir internas da residência. Porque daí é fácil de cuidar e elas não precisam tanto do sol, né? Aí não vai morrer com tanta facilidade. Eu tenho em casa a árvore da felicidade. Ela tem um nome específico, que é bem difícil de falar, mas ela deu certo. Aí eu abro a janela, assim, para que ela tenha uma claridade em algum momento. E ela está desenvolvendo bem. Ela gostou do ambiente. Ela gostou da questão de interno. Não estou tendo problema com isso. Já a gente volta para falar um pouco mais desse tema, que é um tema que eu particularmente gosto bastante. E a gente está falando aqui dos ambientes, né? Para que os ambientes também fiquem bonitos, bem decorados, a gente precisa ter uma loja que forneça para a gente esses materiais, esses produtos. E que também indique de uma forma bem importante. Claro que eu estou falando da Anjos Colchões e Sofás, da minha amiga Pathy, da minha amiga Ju. Que estão sempre ali aptas para atender a gente de uma forma muito carinhosa. E a Ju tem um recadinho para a gente. É com você, Ju. Olá, Flavinha. Olha só, hoje eu vou mostrar para vocês o nosso conjunto admirável. Aquele conjunto maravilhoso para quem quer conforto, qualidade e com um excelente custo-benefício. Olha só, esse colchão aqui é ideal para quem dorme de lado, de doce, porque ele tem um conforto intermediário. Gente, esse pílulo de conforto, olha isso. Esse colchão aqui, olha o conforto, gente. Olha isso. Ele tem um pílulo de conforto. Além de ser um colchão de molas e sacadas individuais, com cortes de peso 130 quilos cada lado. E o melhor, ele trabalha com uma espuma viscogel, que ela ajuda a equalizar e manter uma temperatura agradável. Então, eu convido vocês para vir aqui na Anjos Colchões da Bíblia Nerval 346. Conhecer um dos nossos modelos maravilhosos. Vem para Anjos você também. Muito obrigada, Ju. Um beijão para você e toda a equipe da Anjos Colchões e Sofás. E a gente ainda falando desse tema, né? De arquitetura, de urbanismo, de design de interiores. É claro que eu tenho uma dica muito especial, que é a Marcenaria Autoplan. Do meu amigo Milton, gente. Quantas opções, quantas novidades, quantas utilidades a gente tem lá para deixar a casa mais bonita, o ambiente de trabalho mais confortável. Sim, a Marcenaria Autoplan são móveis planejados. Sabe aqueles móveis encantadores, super sofisticados, de alto padrão e com um acabamento impecável? Você vai encontrar na Marcenaria Autoplan. Eles são preparados, gente, para deixar a sua casa, o seu apartamento, o seu ambiente de trabalho super lindo. É confortável, com cores legais, com sofisticação. Vale a pena você conhecer. Vale a pena você buscar pela Autoplan, que são móveis planejados. Também o endereço, o Instagram, estão aparecendo aqui na tela. E vale a pena você conhecer esse lugar que vai transformar o seu ambiente. Marcenaria Autoplan é em Alto Paraná. Do meu amigo Milton, atende Maringá e também toda a nossa região. Voltando aqui para o nosso tema, gente. Falando dos ambientes que encantam, a gente está conversando com a Camila Peron. Ela que é arquiteta e está esclarecendo super aqui para a gente com dicas valiosas. A gente já falou das cores, a gente já falou também das plantas, né? De tudo para deixar o ambiente mais bonito. A gente já falou dos ambientes arejados. Vamos falar agora dessa questão, Camila, dos ambientes que já estão planejados e que são mais antigos. E aí a gente sofre com as questões de janelas menores, de ambientes não tão claros, não tão arejados. Como que você entra com essas reformas? Porque sim, construir é bem mais fácil do que reformar, né? Sim, exatamente. Nós sempre partimos, quando temos ambientes prontos, nós sempre partimos de uma investigação. Então, nós buscamos entender onde são pilares, onde são elementos estruturais, onde são elementos decorativos, para ver a possibilidade de uma integração. Então, em alguns casos, para resolver essa questão de ventilação e iluminação, nós integramos alguns ambientes para que a gente tenha uma área mais ampla, um ar correndo melhor, melhor ventilação. Então, também há uma solução nesses casos. E tem muitas dificuldades, você deve encontrar isso muito, principalmente nesses ambientes mais antigos, que foi reformando, fazendo os puxadinhos que a gente fala, né? Meio que desorganizados. Porque antes, nós não tínhamos o hábito de ter arquiteto, era uma coisa assim que não era tão fiscalizado. Hoje a gente tem as fiscalizações, até a título de informação para você que está em casa, se nós fizermos uma construção e, por um acaso, não está incluso no projeto uma piscina, e eu resolvo colocar na minha casa uma piscina, a fiscalização por parte da prefeitura, que é um órgão que é responsável por isso, tem drones que, de vez em quando, vão dar uma sondadinha nos espaços da nossa cidade. E se, por um acaso, você colocou uma piscina e não está no seu projeto, você já é intimado, você já é orientado a regularizar esse projeto. É assim que funciona hoje, né? Exatamente. E nesses puxadinhos que a gente ia fazendo, aí não tinha, puxou, não tem como colocar a janela do banheiro, ou seja, ela existe, mas ela não funciona. Como é que arruma isso, mulher de Deus? Exatamente. Alguns casos nós conseguimos arrumar, outros casos nós temos que demolir. Por isso é importante a contratação de um arquiteto antes do investimento, para que você não perca o seu dinheiro depois de investido. Então, em alguns casos, nós sempre vamos buscar a legislação, em algumas situações, quando a residência é antiga, ela já pertence a uma outra legislação que não é atual. Então, quando ela se enquadra nisso, a gente consegue resolver. Em alguns casos, a gente precisa demolir e realmente não tem conversa. A gente vai falar mais disso, tá? De dicas que são importantes para que a pessoa, aquela pessoa que queira regularizar o seu imóvel, qual é o melhor caminho. Mas agora, nós vamos para o intervalo comercial e já já a gente volta falando um pouco mais sobre esse tema. A propriedade intelectual desempenha um papel crucial no ambiente empresarial, protegendo criações como marcas, patentes, segredos industriais e até mesmo softwares. É essencial que empresas compreendam como esses direitos se aplicam no desenvolvimento e uso desses conteúdos de tecnologias. Isso inclui garantir que todas as obras criadas pela empresa e seus colaboradores sejam devidamente protegidas e, geralmente, através de um registro de direitos autorais. Além disso, é fundamental respeitar direitos autorais de terceiros ao utilizar obras protegidas como imagens, músicas, textos e outros criadores e até mesmo as marcas já registradas. Uma gestão cuidadosa não apenas protege a propriedade intelectual da empresa, mas também evita disputas legais custosas para a sua empresa. Eu sou o Lucas Borsato, advogado empresarial. Dia do Bebê é nas Farmácias São Paulo. Economia, cuidado e carinho para o seu bebê. Aproveite! Absorvente para seios Flock Baby por R$ 16,99 cada. Lenços umedecidos Flock Baby nasal por R$ 5,99 cada. Sabonete líquido Johnson & Johnson Baby por R$ 22,99 cada. Colônia Hugs por R$ 12,99 cada. Fralda Hugs Tripla Proteção Hiper por R$ 72,99 cada. Kit Nutri-X Minions Shampoo mais sabonete líquido por R$ 24,99 cada. Dia do Bebê é nas Farmácias São Paulo. Tudo pra cuidar de você. Com os queridinhos da Facile, fica fácil, fácil. Precisando limpar pisos, estofados, móveis e vidros? Tá fácil com o Facile. São mais de 30 produtos, tudo com ótima qualidade para facilitar a limpeza no dia a dia. Você encontra os queridinhos do Paraná em todos os supermercados. Com os queridinhos da Facile, fica fácil, fácil. Conheçam a Anjos Colchões da Avenida Herbal. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Aular Escola da Criança. Esta é a nossa casa, onde a magia da transformação acontece todos os dias. Onde sonhos se tornam realidade. Em cada braço, sorriso e lição aprendida. Florece a esperança. Estamos construindo pontes para um amanhã repleto de sonhos. Nós acreditamos há 60 anos. Acredite você também. Bem-vindas. Eu sou a Lena Germani. Sou especialista em renovar a sua autoestima há mais de 24 anos. Um dia já fomos assim. E hoje nos tornamos referência em processamento e distribuição de alimentos. Nossa família cresceu. Mas a qualidade sempre esteve em nossa história. Frigodasco. Carne de verdade. Estamos de volta. Que alegria estarmos juntos. E aí, como é que está sendo o seu sábado? Hoje nós estamos recebendo aqui na nossa casa. A Camila Peron está falando dos detalhes que encantam. Ela é arquiteta, gente. Está dando cada dica valiosa para a gente. Está muito gostoso. E eu quero saber de você. Como está aí o seu sábado? Já limpou a casa? Ainda está organizando? Se preparando para isso? Eu desejo a você um ótimo fim de semana. E te agradeço de montão pelo carinho que você tem aqui com o nosso Olê em Casa. Manda lá seu recado no nosso Instagram. No arroba Olê em Casa Maringá. Pode também nos acompanhar através do YouTube da TV Maringá Oficial. E deixa lá o seu recado também. Eu vou amar receber o seu carinho e também a sua participação. Falando em coisa boa, né gente? Nós sempre recebemos aqui na nossa casa a doutora Camila Muniz. Ela que é a nossa mentora e também a nossa advogada. E ela vem respondendo as perguntas da nossa comunidade com o Doutora Responde. Bom dia. Eu sou a doutora Camila. E eu vou responder mais uma pergunta aqui para o nosso quadro Doutora Responde. Doutora Camila, se eu me divorciar, eu posso manter o nome do meu marido? A sua pergunta, ela é muito simples. A resposta, inclusive, é mais simples ainda. Sim. Sim. Você pode ficar com o sobrenome do seu marido após o divórcio. O ideal é que não fique. O ideal é que retire o nome para que você possa seguir em frente, para que ele possa seguir em frente e que vocês realmente façam essa quebra do vínculo. Mas a opção de retirar o sobrenome do marido, ou no caso, do ex-marido, ela é de quem optou colocar. Então, se você optou, quando se casou, colocar o sobrenome do seu marido, você pode optar e continuar com ele. Caso você utilize o seu nome, por exemplo, nas redes sociais, caso o nome, o sobrenome que você utiliza, ele vai fazer diferença na sua profissão, vai fazer diferença para você, ou seja, se você for sofrer um prejuízo ao retirar o sobrenome, sim, sugiro que fique com ele e você tem o direito de ficar. Mas caso isso não vai influenciar, eu sugiro que retire. Mas o direito de continuar com ele é todo seu, que optou por ficar com o nome, por colocar o nome quando se casou. Muito obrigada, viu, doutora Camila? Sempre respondendo as dúvidas da nossa comunidade. E agora sim, nós vamos falar dos detalhes que encantam e a Camila estava falando sobre as dicas, né Camila? Principalmente sobre a questão das pessoas que já têm aí o seu imóvel construído e foi reformando de uma forma desorganizada. Qual que é o melhor caminho para arrumar tudo isso, falando em relação à documentação? O melhor caminho é procurar um profissional para que ele consiga direcionar quais são as etapas necessárias. E aí sim você consiga providenciar todas essas documentações, identificar de quando foi feita, o que você tem de comprovação desse período, para que você consiga realmente regularizar da melhor forma. E agora vamos falar sobre essas questões de beleza, né? Hoje nós temos muitas belezas internas, inclusive, que são os jardins. E também é uma norma. A gente precisa ter um pedacinho de grama, um pedacinho de... Tem um nome específico que você vai trazer para a gente agora. São as áreas permeáveis. Ah, área permeável, gente. Mais um nome que eu aprendo a falar aqui, ó. Nós precisamos respeitá-las por questões normativas e também ventilação, né, permeabilidade do solo. Então, são necessárias. Não podemos sair pavimentando tudo para acabar com barro, com grama. Nós precisamos deixar esses espaços e nós podemos aproveitá-los criando bonitos jardins. Já eu quero que você fale mais sobre essas áreas impermeáveis... impermeáveis, que fala, para a gente falar sobre otimizar esse espaço e também fazer aquelas hortinhas. Mas agora eu tenho um recado que casa muito bem com as hortinhas, gente. Eu vou falar de comida. Sim, nós vamos falar da Frigodasco e a gente tem um recado bem importante para você. Acompanhe aí. A Frigodasco tem orgulho de levar carne a mais de 200 municípios paranaenses. Nossa marca tem um compromisso com a excelência. É carne de verdade? Então é Frigodasco. Trabalhamos com a paixão de transformar refeições por todo o Paraná com nossos produtos saborosos e de alta qualidade. Por isso, para aquele churrasco ou receita especial, a resposta é Frigodasco. Frigodasco. Carne de verdade. Que delícia falar de carninha, gente. É uma coisa gostosa. É saborosa demais, né? Muito obrigada a toda a equipe da Frigodasco que estão sempre aqui com a gente fornecendo carnes de qualidade. Falando em qualidade, gente, eu quero falar da Rafa me ajuda. Sim, você que está precisando aí dar uma repaginada nas suas mídias sociais para ganhar autoridade, para ficar mais conhecida, para que a sua marca chegue em lugares que você nem imagina, estrategicamente falando, a Rafa me ajuda. A Rafa te ajuda. Ela tem uma expertise incrível nessa área e vai fazer com que a sua marca fique posicionada de uma forma bem importante e bem especial. Então, se você quer, de repente, mudar as cores da sua mídia social, fazer novas fotos, fazer com que o seu negócio seja impulsionado de uma forma bem importante, bem especial, converse com toda a equipe da Rafa me ajuda. Tem social mídia, tem também formas de você repaginar as fotos da sua empresa, do seu ambiente de trabalho, as suas fotos pessoais também. Gente, é super completo o atendimento da Rafa me ajuda, porque sim, ela nos ajuda de uma forma muito especial. E seguindo aqui com o nosso tema de hoje, que são detalhes que encantam, a Camila está esclarecendo para a gente. Quando a gente vai fazer esses ambientes externos, jardins, horta, como que você consegue otimizar esses tempos e fazer com que esses espaços, para que eles fiquem também, além de bonitos, otimizados, mas também funcional? Temos bastante opção para esses casos. Podemos utilizar jardins verticais, com painéis verticais, podemos utilizar como hortas, então trazendo temperinho ali do dia a dia, um manjericão, uma salsinha, alguma coisa mais prática para quem ama cozinhar. Temos opção também de proporcionar um jardim com mais folhagem, que traga mais esse efeito natureza. Então nós temos, de acordo com o tipo de vegetação e o uso que o cliente quer, nós podemos utilizar algumas plantas diferentes. Quando você fala desses verticais, hoje nós temos inclusive em algumas empresas, essas que vendem madeira de demolição, eles já tem algo meio que pronto ali no vertical e já com espaços para você fazer várias plantações. É desse que você está falando ou também você consegue criar e fazer de outros produtos, de outros modelos? Nós conseguimos criar em alguns ambientes jardins naturais verticais, então com a própria vegetação, as espécies implantadas verticalmente ou também comprando o tapetinho pronto que nós conseguimos fazer esse fundo e esses painéis que dá menos manutenção para quem não gosta tanto. Esse tapetinho que você fala são aquelas graminhas verdes, é mais ou menos isso? Isso, nós compramos em formas de tapetinho, né? Em 30 por 30, tem algumas medidas já pré-dimensionadas e aí nós montamos esse painel com base nessas peças pequenas. Ai gente, eu sou apaixonada pelo trabalho de vocês. Com tão pouco e com espaços pequenos, vocês conseguem fazer muita coisa, é um dom muito lindo, né? Obrigada. Parabéns pelo trabalho, viu? E falando em trabalho, gente, coisa boa, eu quero falar aqui da doutor Laser, que ela é maravilhosa para deixar aí o nosso corpo mais bonito, é com um aspecto de mais higiene, né? A gente pode falar disso também. Por quê? São lasers maravilhosos que vão dar uma repaginada aí no corpo todo, deixar o nosso corpo mais bonito, mais leve, mais higiênico, como eu já mencionei. A doutor Laser é a maior rede de estética avançada de depilação a laser do Brasil, com 42 unidades espalhadas de norte a sul do nosso país. Eles estão presentes na vida de milhares de brasileiros, proporcionando mais do que saúde e beleza para todos nós, gerando um bem-estar que não tem como comparar. A sinergia de bem-querer, eles inovam a cada dia, trazem um atendimento super diferenciado, fazem um atendimento para homens e mulheres com laser de muita qualidade. A doutor Laser é sensacional. Eu super recomendo para você. E os detalhes que encantam, né, gente? Seja no laser, seja na comidinha da nossa casa, seja nos ambientes de trabalho, em qualquer lugar é o detalhe que vai fazer toda a diferença. E por isso, a gente recebe aqui na nossa casa e conversamos aí durante todo o nosso programa falando sobre arquitetura e também design de interiores. E você deu um show aqui, viu, Camila? Camila, esclareceu muito, deu dicas valiosas para a gente. Quero que você fale algo mais e acrescente aqui para a nossa audiência algo que eu ainda não tenha te perguntado. Algo que nós gostamos muito de empregar nos nossos projetos são cores, afeto. Nós trazemos uma arquitetura fugindo um pouco do óbvio, do atemporal. Nós gostamos muito de inserir a personalidade mesmo de quem vai morar lá. Então, isso é uma marca nossa. Que legal. Eu agradeço muito a sua participação aqui e deixo espaço também para que você faça a sua consideração aqui para os nossos telespectadores. Para a dona de casa que está lá acompanhando a gente, ela que de repente está querendo dar uma mudada, dar uma repaginada e inclusive querendo usar o que ela quer, o que ela tem dentro da casa dela. Exatamente. É muito importante que você realmente insira elementos que te trazem bem, que te trazem memória afetiva. É muito importante. Se você precisar de ajuda, conte com a gente. Estamos disponíveis para ajudar vocês a transformar sua casa em um lar dos sonhos. A arquitetura é com você porque você entende de verdade. Camila Peron está toda hora aparecendo aqui, viu gente? As mídias sociais dela. Se você quiser reforçar o seu arroba, pode seguir a gente no Camila Peron Arquitetura. É isso, gente. E nesse clima maravilhoso, eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência. Muito obrigada por você, todos os sábados, escolher estar aqui com a gente. Um beijo mais que especial e até sábado que vem. Tchau, gente. Tchau, gente.